Mas eu queria começar antes com uma história da Torá, da Bíblia, do Tanar, onde tinha um rei, um rei de Judá. O nome desse rei era Menaché. Menaché é filho de Rizquial, Ezequias. Ezequias, como nós sabemos, foi um rei muito bom para o povo judeu. Um rei que ele desraizou toda a idolatria que tinha dentro da terra de Israel. Ele tirou os altares que estavam no templo. Ele outra vez trouxe o povo judeu para seguir o Deus deles. E trouxe de novo o estudo da Torá, uma paz, para dentro do povo judeu. O rei Ezequias não queria casar. E ele realmente foi repreendido por isso, pelo profeta Isaías. Isaías veio até o rei Ezequias e falou... Faça um testamento junto à sua família, se despede que amanhã você não vai estar mais aqui. E ele falou, mas o que eu fiz de errado? Qual foi o meu pecado? O rei Ezequias era uma pessoa tão especial que ele sabia que a morte não vem por motivos de doença ou outras coisas. A morte é um fruto do pecado. Antes do Adão comer o fruto proibido, ele era imortal. Então ele virou para o profeta Isaías com o meu pecado. E o profeta Isaías falou, porque você não quer casar. E isso está desagradando a Deus. E ele falou, mas eu vi profeticamente, falou o rei Ezequias, que se eu tiver um filho, esse filho será um perverso. Então eu não quero, não quero casar por causa disso. E aí o profeta Isaías vira para o rei Ezequias e fala... Esses segredos de Deus não pertencem a você. Por que você está se intrometendo nos segredos de Deus? E aí o rei Ezequias virou para o profeta Isaías e então falou... Eu quero sua filha. Ele imaginava que uma pessoa como ele, um justo, uma pessoa realmente devota a Deus, sincera, o servo de Deus, ia casar com a filha do grande profeta Isaías. Que coisa muito ruim ele ia conseguir sair desse casamento. Mas a profecia do Ezequias estava certa. Ele teve um filho que era o Menaché. Menaché, quando ele tinha poucos anos de idade, quatro anos de idade, o pai levava ele para a escola para estudar com o professor. E já o Menaché olhava para a cabeça do pai e falava... Oh, essa cabeça seria ótima para mim sacrificar para a minha estátua, para a idolatria. É o que o menino pensava desde a mais tenra idade. Ele tinha uma propensão para isso. E realmente, Menaché se tornou rei do povo judeu aos 12 anos. Ele foi o rei de Judá que mais reinou. Ele ficou 55 anos no poder. E tudo de bom que o pai dele fez, ele estragou. Ele trouxe a idolatria para dentro do povo judeu. Ele reconstruiu os altares dentro do templo, para o Baal. Ele plantou asherá, árvores idólatras. Ele fez idolatrias. Ov, idoni, mirush, bruxaria, feitiçaria, magia negra. Coisas erradas. Ele fez. Começou a fazer coisas erradas. Coisas que desagradam a Deus. Totalmente. E assim, o rei Menaché, ele trouxe para o povo judeu muita coisa ruim. Está escrito que o rei Menaché, inclusive, derramou muito sangue inocente. Explicam os sábios que esse sangue inocente que o rei Menaché derramou foi do seu próprio avô, do profeta Isaías. Matou seu avô. Ou seja, ele fez coisas muito erradas. Mas uma das coisas que ele fez contra o Talmud é que ele sentava, vedoresh, bagadash, l'dof, essa linguagem do Talmud, que ele ficava procurando vírgulas na Torá. Ele ficava procurando coisa errada na Torá. Para contestar a Torá. Para desarmar a Torá. Fazer coisas erradas que ele buscava o tempo inteiro. Ele era um sábio. Está escrito que ele estudou 55 vezes o Levíticos. Torá de Konim. Se aprofundou. Cada ano, estudava de novo. E aqui, ele procurava encontrar alguma coisa na Torá para implicar, para falar mal da Torá. E uma das coisas que o Talmud conta era que ele falava Tem um versículo na Torá? Por que Deus foi escrever isso na Torá? Menaché, ele se sentiu rejeitado também pelo pai. Pelo fato da mais tanra idade, ele ter essas ideias diabólicas. E essa rejeição se transformou em ódio. Ele procurou realmente deixar bravo o Deus de Israel. E às vezes, pessoas que sofrem uma rejeição podem trabalhar, podem criar um ódio muito grande para aquela pessoa que os rejeitou.